Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim! Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Gente, olha lá fora! Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário, que ele me ajuda muito. E aí, me fala aí, onde você mora? Tá chovendo? São Paulo tá chovendo, gente! Muito! O que a gente escuta aí nas reportagens, né? Vários lugares aí, que Deus toma conta de toda a família, né? Que é só Ele mesmo, é só Deus pra tomar conta. Olha só! Já teve sol, agora tá chovendo. Daqui a pouquinho tem sol de novo, mas é assim o tempo todo. Pessoal, eu quero replantar essa moça aqui, eu só vou mexer, por quê? Porque as coisas já está tudo lavada, tudo esterilizado, que eu já deixo, né? E um pouquinho de água. Pessoal, olha só! Eu fiz essa coisinha aqui, ó, mas ficou pequena, tá vendo? E as caixas dela estão saindo pra fora. Gente, faz tempo que eu tenho essa orquídea aqui, vocês sabem. Deixa eu pegar a plaquinha dela ali, que ela tá do outro lado. Olha só, eu acho que eu vou fazer com essa daqui também, que ela tá ficando desidratada, ó. Eu comprei as duas num dia só. Deixa eu ver se consegue ver aqui. 14 de dezembro do 12, né? 14 de dezembro, gente, dá uma olhada. Olha isso daqui. Agora, olha isso daqui, pessoal. Nossa, tá linda, né? Gente, sem óculos assim, graças a Deus, eu tô muito bem. Glória a Deus. Obrigada, viu, gente? Deixa eu falar pra meus amigos aí, gente. Eu, agora, agora, né? Eu coloco o vídeo de vocês, dos meus colegas aí, na TV. Eu vejo tudo pelo YouTube na TV, tá, gente? Agora eu tô começando a ver. Eu vi a canal da Lu, Porta da Lu. Gente, ela comprou uma e ganhou uma orquídea linda, mas ela mostrou o jardim da Mônica Moura. Meu Deus do céu, o que que é aquilo, hein? Eu já gravei uma vez também, a Mônica mandou pra mim o vídeo dela que eu pedi, aí eu peguei e eu coloquei. Gente, é maravilhoso, né? Acho que eu vou ter que tirar essas essas hastes aqui, sabe por quê? Não, não vou tirar as hastes, não. As hastes vai continuar. Porque ela não tá sofrendo, gente, ela não tá sofrendo. Porque se ela tivesse sofrendo, eu tirava. Eu vou tirar as madeirinhas, sabe por quê? Porque eu não quero que elas apodrecem, que eu vou plantar. Ah, e outra coisa também. Maria Vitalina tá com um rabo de macaco. Gente, o que que é isso, hein, Maria Vitalina? Eu já tive, mas eu não sei se eu não soube cultivar. Gente, mas o dela tá lindo e tá florindo. Tá a coisa mais linda dessa vida. Eu tô vendo assim, aos poucos, porque eu não posso cansar a minha vista, tá, gente? Gente, a Luciana, né? Luciana, suas orquídeas e artesanato, ela fez um replante e hoje eu vou... Lu, hoje eu vou tentar fazer um igual o seu, claro que não vai ficar, né? Porque o seu é único, né? Vou fazer uma semi-hidroponia com essa mocinha aqui, tá, gente? Por quê? Porque ela não sai pra fora. Ela fica ali, no final da minha pia, perto do... Ó, olha só. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Tava facinho de apodrecer. Então, ela não fica lá fora, ela fica só aqui dentro e eu tenho que dar uma umidade pras raízes dela. E eu não quero pôr ela lá fora. Olha isso daqui, ó. Ela já soltou folha nova comigo, ó. Aqui na minha pia, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou cortar essa daqui. Graças a Deus, gente, ó. Eu tô começando a enxergar muito bem. Que Deus bom, viu? Esse Deus vivo que a gente serve é maravilhoso, né? E eu já tô enxergando mais da vista que foi operada do que a outra. Porque, se Deus quiser, eu vou fazer a outra loguinho também. Gente, olha só. A Luciana faz, né? Uma semi-hidroponia, ó. Eu vou tentar imitar ela. Aqui, ó. Vou colocar aqui. E é que depois, gente, acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí um pouquinho. Eu vou fazer dois furinhos aqui junto com vocês. Mas aqui, gente, não tem porta de óculos. Aqui não tem perigo, tá? Eu... A gente tem que saber muito o que faz. Ó. Aqui eu quero dar dois... Um furinho assim, bem pouquinho aqui, ó. Pra não passar a água, tá, gente? Ó. E aqui, ó. Eu vou colocar... Ó, gente. Aqui eu fiz igual ela. Eu dobrei aqui, ó. Que é pra não cortar as raízes, ó. E esse aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Ó. Vou colocar aqui dentro. E vou colocar as minhas... As minhas... As minhas raízes aqui, ó. Ó. Eu vou soltar elas um pouquinho aqui. Aqui, ó. Que eu quero colocar algumas lá pra me colocar a água. E ela tá linda, gente. Ela tá linda. Mas ela tem que se alimentar de água. Eu, às vezes, eu molho as raízes dela. Mas ela tem que se alimentar, né, gente? E eu vou... Ó. Ela não tem um adubo, tá, gente? Ela não tem um adubo. Olha como que ela fez uma trama legal aqui. Ó. Eu amo, amo. Gente, eu tava sentindo tanta falta. Eu vou colocar aqui... Mas eu quero colocar aquela ponta... Lá dentro da água. Eu quero colocar todas as raízes aqui dentro. Ó. Por quê? Porque ela não vai... E no sol, ela não vai ficar lá fora, ó. Tá vendo? Tem raiz dela aqui dentro, ó. Dentro do potinho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar ela aqui dentro. Aqui. Acho que ela saiu um pouquinho. Mas aqui eu vou colocar uma pedra. Só vou colocar no carvão. O carvão vai segurar lá no fundo. Ó. Aí ficou no meio, né, gente? Ó. Ficou no meio aqui, ó. E aqui dentro... Eu vou... Eu já devia ter colocado, né? Vou colocar um pouquinho de bocache. Ó. Quero colocar aqui dentro do potinho. Aí. Apesar que na minha cozinha aqui não entra, mas a gente não sabe, né, gente? Os pernilongos, né? Ó. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar a água. Aí. Como ela é pequena, eu vou fazer... E eu não quero pedra até em cima não, tá, gente? Eu não quero pedra até em cima não. É só mesmo pra segurar a raiz dela. Ó. Não sei se tá dando pra ver direito aí, gente. Ó. É só pra segurar a raizinha dela aqui que eu quero. Ó. Não, essa eu não quero. Ó. Ó. E eu não quero colocar casca de pinos não, apesar que eu acho que foi uma aqui. Ah, não. Era da raiz. Ó. Eu quero só um pouquinho assim, só pra ela não ficar ventando, sabe? Porque ela fica ali no cantinho do meu vitrô. Eu já mostrei pra vocês ali onde ela fica. Ó. Gente, olha como ela tá linda. Ó. E isso aqui já é folhinha nova. Olha que coloração mais bonita. Eu peguei pouca pedra, mas é de propósito, tá, gente? Eu só vou colocar as que estão aqui. E o carvão, ele tira toda a impureza da água, né? Por isso que eu tô colocando carvão. Uma pedra de carvão. Porque o carvão, ele tira toda a impureza da água, tá, gente? No entanto, quando a gente quiser tomar uma água que acha que ela não tá muito boa, o que a gente faz? A gente coloca um carvão ou cinza de carvão e deixa apurar pra... Aí a gente pode tomar sem medo. Gente, olha só. Isso aqui não ficou lindo? Luciana, fala aí pra mim, você que é a mestre. Isso aqui não ficou lindo, Luciana? Fala pra mim aí. Olha que coisa linda, gente. Ó. Aí aqui ela vai hidratar com a água, né? Que tá aí dentro. Eu acho que não tem mais carvão aqui, né? Depois eu ponho uma pedrinha de carvão. Olha como que ela ficou linda, gente. Ó. Não ficou? Fala a verdade. Olha como que ela já tinha passado aqui, gente. Ó, tá vendo? Ela tava sofrendo aqui. Aqui tem mais uma pedrinha. Ó, mas eu não quero... Eu quero deixar ela desse jeito que tá aí, que eu não quero colocar muito. Porque eu, na verdade, eu quero colocar umas duas que eu tenho ali, gente, no... No vidro que eu vi a Maria e suas orquídeas fazendo. Gente, a Maria tá com umas orquídeas que a folha dela é desse comprimento aqui. Eu dou as duas, ó. Eu vi ela. Porque eu vejo o canal de todos os meus amigos, né? Então, eu tava vendo ela também esses dias. Mas aí vocês vão me dando um tempinho que eu vou vendo... Gente, não dá pra fazer comentário na televisão, tá? Então, muitos amigos aí podem pensar que eu não tô vendo os vídeos. Eu vejo todos os vídeos dos meus amigos. Mas na televisão não dá pra comentar. Mas, com fé em Deus, eu vou ficar muito boa. E aí, vida que segue, né, gente? A gente tem que parar também pra fazer o tratamento que a gente precisa, né? Porque se a gente não ficar boa, como que a gente vai fazer as coisas? Não tem jeito, né? Olha a flor dela, que coisa linda, gente. Eu não vou cortar. Vou deixar ela aqui. Eu não sei se eu tô sendo egoísta, será? Olha como que ela ficou linda, gente. Olha isso, pessoal. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Ó. Olha isso. Ó, Lu, fala pra mim aí se você gostou. Ó, que coisa mais linda, gente. E essa folha dela tá dura, gente, ó. Dura, dura. Olha isso aqui, ó. E sem água, gente, porque aqui, eu, eu, de vez em quando, que eu tô aqui na pia, de vez em quando eu venho, dava uma molhada aqui. Mas, como é casca, eu não queria molhar. Pode ver que as cascas, ó, tá sequinha. Opa, tem um carvãozinho aqui. Vou colocar aqui dentro. O carvão, gente, é muito bom por isso, sabe? Ele tira a impureza todinha. Ó. Não é casca. Gente, obrigada pela companhia, tá? Obrigada até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ó. Olha como que ela tá linda. A chuva já tá parando. Mas, daqui a pouco, começa de novo. Porque, olha só, gente, ó. Olha o céu, como que tá, ó. Isso aqui é do meu vidro da cozinha. Olha só. Mas, tá bom, né? Que Deus toma conta de todos nós. Gente, um beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.